Esse sou eu quando criança E todos esses são os youtubers mais famosos do Brasil quando crianças Oi, eu sou o Mel E no vídeo de hoje eu preparei essa lista imensa Pra revelar como os youtubers eram quando criança Então se você quer ver o resultado, já desce o seu like E o primeiro youtuber que a gente vai revelar vai ser o Nathan Por Aí Esse é o canal do nosso amigo Nathan Por Aí E todo mundo sabe que ele é viciado em Mel O que chega a ser até esquisito, né? Já que eu me chamo Mel Como vocês podem ver, ele tem 22 milhões de inscritos E esse aqui é algum dos shorts que ele faz no canal dele Hoje eu me escondi numa caixa pra tentar assustar a galera do show Mas quando eu... Mano, ele se escondeu na caixa, mas ele fica preso ali Ó, Pri Não veio ninguém É, basicamente esse aqui é um short do teatro dele Mas o que muitos de vocês não sabem era como o Nathan era quando criança Se vocês vierem em vídeos e pesquisar os mais antigos dele Você vai se deparar com todos esses vídeos aqui Onde basicamente ele era criança ou um adolescente E nesse vídeo aqui de 7 anos atrás A gente vai conseguir ver como o Nathan era quando criança Então vamos dar uma olhada aqui basicamente ele... A intro dele, né? Andando de skate, de surf, prancha Um ano e meio de skate Caraca, 7 anos atrás ele já andava um ano e meio de skate Tá? Dei pesada, beleza? Caraca, mano Esse aqui é o Nathan pro ele Ele tá com muita cara de criança aqui Tá mó bichachudo E aqui atrás tem um skate maneiro, véi Do coringão Mas vamos dar uma assistida nesse vídeo aqui Beleza, meu nome é Nathan Ah, ele tinha 14 anos Ou seja, ele não era tão criança assim, vai Era mais pra um aborrecente mesmo Brincadeira, galera É, eu tô criando um canal aqui pra vocês De esportes, skate Tá, é um canal de esportes e skate Tô no skate há um ano e meio E tô aprendendo, né? Como todo mundo Então... Pera aí, ele anda de skate há um ano e meio E ainda tá aprendendo? Como assim? O cara já é um profissional Beleza Tá, agora a gente já vê ele andando, hein? Faz uma obra dele Ah, esse aqui é a Time Lapse Esse aqui era 2015 Tá, ele jogando futebol Andando de skate pra ele fazer uma obra Tá, mano Andando de surf, véi Caraca, o Nathan por aí era insano Mas tudo bem É importante que vocês já viram como o Nathan era quando criança Eu sei que aqui ele tinha 14 anos Mas o próximo eu garanto que vai ser uma criança mesmo Então já vamos ver o próximo da lista E é o... Feuripe É a primeira vez que ele aparece aqui no canal Bom, esse daqui é o canal do Feuripe Ele já tem 2 milhões e meio de inscritos E... Aqui ele tá pedindo ajuda pra poder passar o Geleia Eu vou me inscrever e vou ajudar ele Só que diferentemente do Nathan por aí Se você vier em vídeos e mais antigos É... Tudo bem que tem vídeos dele aqui há 6 anos atrás Tem até um vídeo dele passando maquiagem Pelo visto há 4 anos atrás Mas como vocês podem ver É que ele não era criança não Ele era adolescente também Vamos até ver o primeiro vídeo dele Que era 7 anos atrás Beleza galera A gente já encontrou aqui Minério de ferro e 2 carvões Caraca mano A voz do Feu há 7 anos atrás É aquela voz de gazelho Isso é muito bom Na verdade Só porque ele... Não, ele tá usando efeito aqui Não é possível Vamos pular aqui Mas eu vou criar uma nova série aqui Vou começar na verdade Caraca velho Pior que a voz do Feu mesmo mano Parece muito aquelas vozes de gazelho Uma nova série aqui pra vocês De Mine Porque eu vi que vocês não curtem muito séries Então eu vou começar a gravar o Minecraft Ah, então o que ele tá falando Que ele começou a gravar Minecraft Porque a galera não curtia CS Mas o que todo mundo quer saber É como o Feu Ripe era quando criança E pra conseguir achar essa foto Eu tive que vir aqui no Instagram Aonde o Feu tem mais de 300 mil seguidores Inclusive ele tem alguns stories aqui Vamos dar uma olhada Tá, parece que é um edit Ele de roupão Muito lindo Estiloso Rapazes, eu vou deixar aqui Um vídeo do Caduchim Mais algumas edits Mas pra poder achar a foto dele Eu tive que procurar Descer E achar a foto mais antiga E depois de muito tempo procurando Eu encontrei essas fotos aqui Do Feu Ripe E vamos começar pela primeira foto Que é essa daqui Caraca mano Olha só o fio Ele parece o Jason Bieber O cabelo dele tá maneiro Diferente desse trem aqui Que eu chamo de cabelo Ele tá com essa cartinha aqui Que eu não consigo ler Não sei o que é Mas tudo bem E a segunda foto É ele com O irmãozinho dele Será? Será que o Feu tem um irmão? E aqui ele tá um pouquinho mais velho Ele cortou o cabelo E tá bem bonitão E na terceira foto Aqui eu não sei dizer Se ele tá mais novo Ou se ele tá mais velho Mas É o Feu criança Então tá revelado pra vocês As três fotos do Feu De como ele era criança Falar pra vocês O Feu parece que vai ser Um dos mais fofinhos Dessa lista hein Mas vamos com calma Porque aqui na lista A gente tinha três youtubers dourados Que eu tenho certeza Que você vai querer saber Como eles eram quando criança Mas sem enrolar Vamos descobrir qual que é o próximo E é O Mendraque Esse aqui eu quero ver hein Se você quer ver também Deixa o like Esse aqui é o canal do Mendraque Ele tem um milhão e setecentos mil inscritos E olha o banner dele Véi Credo mano Tá cheio de entidades esquisitas aqui ó Tem um Um urso Um Arden chifrudo Aqui tem outro Arden Esse aqui parece que é o Feuripe Herobrine Tem umas entidades meio estranhas também ó Mendraque é meio alucinado Com o Arden véi Aqui tem alguns shorts que ele fez E os vídeos mais recentes dele E o Mendraque é mais um Que se você vier nos vídeos mais antigos Não vai ter nada revelando dele de criança Eu posso até pesquisar criança aqui No canal dele Que não vai aparecer nada É inclusive Deixa eu me inscrever no canal dele aqui Pra não dar ruim né Mas assim como o Feuripe Se eu vier aqui no Instagram dele Que inclusive ele postou algumas coisas recentes Vamos ver É um vídeo aqui ó Que ele fez O Night apareceu Legal Vocês podem até procurar aqui no Instagram dele Mas vocês não vão achar a foto dele criança Porém vocês vão encontrar essas três imagens aqui Que o próprio Mendraque gerou cunhau Pra poder ilustrar como ele seria criança Então vamos dar uma olhadinha nesses três Mendraquinhos aqui Pra gente saber como é que é O primeiro é esse daqui Olha só véi O bichinho é bonito viu Só que a mesma coisa que foi meio que mal gerado Pela aí ali Tá com uns bugzinhos Mas o bichinho tá bonito Já na segunda imagem Olha só véi Ele tá com um penteado aqui Meio que diferente Bem legal E tá bonitão também Mas aqui eu diria Que ele tá mais pra adolescente Do que pra uma criança Já essa última imagem aqui Olha só véi Literalmente Essa imagem É o mini Mendraque Se ele não era assim Quando ele era criança Eu tô ficando maluco Porque o Mendraque tá com cara Daquelas crianças Que faziam bullying com os outros Ô Mendraque Fazer bullying é errado viu Mas eu confesso pra vocês Que as três fotos ficaram muito boas E fala aí Qual que é a sua preferida? E voltando pra nossa lista aqui A gente finalmente vai entrar No primeiro youtuber dourado Tá E vamos com calma Pra descobrir qual que é O Robin Hood Esse aqui eu tô curioso Eu quero ver como é que ele era criança Esse daqui é o canal do Robin Hood O cara tá com 21 milhões de inscritos E eu aqui não tenho nem meu primeiro milhão Se inscreve aí vai Mas tudo bem O Robin Hood Ele é um ancião do YouTube O cara posta vídeo antes mesmo do Lercy Dá uma olhada só Se eu vier em mais antigos Ele posta vídeo há 10 anos E pelo incrível que pareça Primeiros vídeos dele Nem todos eram de Minecraft Tinha uns jogos meio aleatórios Diferentes aqui ó Que parece que eram gravados no telefone E tem essa intro aqui galera Que ela é muito boa Tá bom, tá bom Eu sei que isso aí não ficou legal não Mas a intro do Robin é muito boa E é claro né Nos vídeos mais antigos dele Ele não gravava com facecam Então acaba ficando difícil A gente encontrar uma foto dele Quando ele era criança Depois de muito procurar Nesse turbilhão de vídeos Que o Robin Hood tem Eu encontrei esse vídeo aqui ó Colocando aparelho fixo Há 8 anos atrás Galera Tô começando aqui pra vocês Um vídeo diferente Pessoal hoje Olha só véi O Robin aqui mano Ele tinha uma cara de criança Mas com certeza Que ele devia ter uns 13, 14 Igual Natão por aí Era um adolescente E aqui ele tava indo Colocar aparelho fixo E sinceramente Eu não vou pular esse vídeo Pra ver ele colocando aparelho lá Porque eu tenho um trauma de dentista Gosto nem de ouvir um barulho desse Mas pra não decepcionar vocês Eu encontrei a foto Do Robin Hood Criança O bebê né Então uma olhadinha Só pra vocês verem Como é que ele era Olha mano Ele tinha mó bochechão Tava com a camisa aqui Da Adidas Misturado com a Ronda Misturado com a Seleção Brasileira Misturado com a França Mas eu confesso Que ele era muito fofo Velho Olha isso mano Mó bochechão Agora vamos pro próximo youtuber Que isso aqui é fofura demais Pra mim Entendeu E o próximo youtuber É a Papille Finalmente A nossa primeira youtuber Mulher Dessa lista aqui Esse daqui é o canal da Papille Ela tem mais de 7 milhões de inscritos Tá postando bastante vídeo com o Ixique aqui Como vocês podem ver E bastante shorts também Nos vídeos mais antigos dela Ela fazia meio que uma espécie de vlog Tem até o irmãozinho dela aqui Véi que fofo Oi pessoal Tudo bom? Oi esse meu especial E como vocês podem ver aqui A Papille tá toda feliz gravando E o irmão dela só quer sair logo desse vídeo As dois mil inscritos Não é bem especial Que o vídeo não vai ser tão diferente assim E aqui era oito anos atrás Ela devia ter a mesma idade que a Robin Hood E o Natão por aí na época Uns 13, 14 anos E procurando pelo Youtube E pelo Instagram Eu não encontrei nada dela criança Eu tive que pedir ela não usar Pra eu poder mandar uma foto dela criança pra mim Era a única forma de conseguir E tá aqui a foto da Papille Então vamos tirar logo esse borrão daqui E vamos ver como é que ela era Olha galera Mano É a mesma coisa Olha isso daqui É idêntica Mas é óbvio que é idêntica Não é o seu burro É a mesma pessoa Olha mas é muito idêntico cara E a Papille criança era muito fofinha Nessa idade que já tava pensando no namorado dela Falando namorado da Papille No final do vídeo eu vou revelar como é que ele era criança também Mas agora vamos voltar pra lista Já tá quase chegando na metade E daqui a pouco eu vou revelar o segundo youtuber misterioso Que todo mundo quer saber como é que ele era criança Inclusive eu E o próximo youtuber é o Beto Game É o irmão do Robin Hood Esse daqui é o canal do Beto Ele tem mais de 10 milhões de inscritos E pelo visto ele fez a mesma coisa que o Robin Hood Começou o canal há 8 anos atrás É outro ancião Idoso Mas ele também não postava nenhum vídeo com Com o Facebook nessa época aqui não Mas a gente vê aqui no Instagram do Beto Começando a procurar A gente deve encontrar como é que ele era criança Então é só descer um pouco Acabou não tem não Cês vão ficar sem a foto do Beto Que eu que não vou ficar procurando Brincadeirinha pessoal Aqui a gente tá com a foto do Beto Então vamos dar uma olhada como é que ele era criança né Olha véi Eu espero que o Beto esteja de cueca Embaixo dessa roupa aqui Mas claramente que ele tá na praia segurando um pedaço de pau ali né E particularmente eu acho que ele tem a mesma cara do Robin Hood véi É idêntico Os dois são buchachudinhos Os dois são muito parecidos Ou será que é coisa na cabeça Mas tudo bem Vamos seguir a lista aqui Porque tá quase chegando um dourado E o próximo da lista é o Kadushin Esse daqui é o canal do Kadushin E ele tá com quase um milhão de inscritos também E eu vou ajudar ele Vamos querer ver E diferentemente dos outros youtubers O Kadushin tem um vídeo de quando ele era criança E eu vou mostrar pra vocês Mas antes Dá só uma olhadinha em como é que o Kadushin é hoje em dia E vamos vir nos vídeos mais antigos dele E ver como é que ele era quando criança Caraca véi Olha isso É muito fofo véi É o problema é que O vídeo que tá igual a internet véi né Travando mais tudo Caraca o vídeo tá todo travado Ao meio dia eu vou postar Minecraft Pocket Edition Vou jogar Ah então nessa época aqui ele gravava Minecraft Pocket Edition No telefone Inclusive falando telefone Você sabia que você pode assistir a sua série Seus filmes favoritos Em apenas um clique Pois é dá uma olhadinha só Essa daqui é a minha série favorita E a única coisa que você precisa fazer Pra acessar todo esse conteúdo É só clicar no link na descrição Eu tinha até separado essa foto aqui do Kadushin Pra mostrar pra vocês Mas a gente já viu lá no vídeo Como é que ele era criança né E pelo visto que ele era um grande fã do Resende E finalmente a gente chegou No nosso segundo youtuber dourado Quem será que é véi Pera aí É a Luluca A segunda mulher da nossa lista Será que aqui tem mais? Mas enfim Sem muita enrolação Esse daqui é o canal da Luluca E ela tem mais de 16 milhões de inscritos Véi Isso aqui é muita gente E como o nome do canal é Crescendo com Luluca Tá na cara que se eu vier nos vídeos mais antigos Vai ter um vídeo dela criança né Ó e o vídeo dela tem bastante Tem ela bebê E tem ela que criancinha mesmo Vamos dar uma assistida nos vídeos aqui Crescendo com a Luluca Não, 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 não Eu me recuso a acreditar que isso aqui é a Luluca Véi Mano Mano É Eu sei que isso aqui é um bebê Mas pô É a Luluca Caraca galera Que risada da hora Véi Mas tem outros vídeos aqui Como por exemplo Esse aqui do ovo de páscoa Com um milhão e meio de visualizações Essa entra aqui é muito boa Véi Mano Primeiro ovo de páscoa da Luluca era desse tamanho aqui Enquanto eu a única coisa que eu ganhava era um bombonzinho desse tamanho E ele é lá Nossa Meu Deus do céu Rapaz Ela já abriu e deu uma bocada no chocolate Fih Eu faria o mesmo Mas eu confesso que eu mudei minha opinião Tá De todas as crianças que tem nessa lista até agora O Luca com certeza está sendo a mais fofa Mano E pra você Qual que está sendo a mais fofa até agora? Mas pera aí que não acabou não A gente ainda tem mais quatro youtubers aqui nessa lista E o próximo youtuber é Felipe Neto Pera aí Como é que vai ter foto do Felipe Neto, véi? O cara tem mais de 30 anos Esse é o canal do Felipe Neto Ele tem mais de 46 milhões de inscritos E pelo visto aqui Ele está a fazer Mano Live essa que ele vai fazer de zumbi, véi O que é isso aqui, mano? Tá me dando agonia, hein Credo Mas tudo bem O vídeo mais antigo do Felipe Neto É 14 anos atrás E o nome do vídeo é Ria, 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 ir Hã? Eu não entendi nada com nada Mas talvez se eu pesquisar criança aqui no canal dele É... Não vai aparecer nenhum vídeo dele criança Mas talvez se eu pesquisar Felipe Neto criança no YouTube Também não vai aparecer nada Esse aqui é mais um momento que eu vou ficar investigando por horas Pra tentar achar essa foto pra vocês Galera Depois de muito tempo procurar Eu achei essa foto do Felipe Neto aqui Ele literalmente era uma criança Mas me preocupa não que eu achei uma foto melhor Sim Esse daqui é o Felipe Neto na praia Bem criancinha, galera Eu nem sabia que existia foto nessa época Mas falava pra vocês que o Felipe Neto aqui era muito fofinho, véi Olha o tamanho da busanfona E ele tinha uma cara que era sapequinha, viu? E esse próximo YouTube da lista aqui eu conheço É nosso amigo... Caduco Caduco? Eu nem vou perder tempo indo no YouTube ou no Instagram procurando na foto Porque eu já tenho ela aqui Esse daqui é o nosso amigo Caduco Uma cara de sapequinha De que aprontava todas E quando eu falo que aprontava todas eu não tô brincando não, galera Porque se eu tirar esse borrão do resto da imagem aqui, ó Cês vão ver que ele tá matando o gato Pelo amor de Deus, véi Será que esse gato tá vivo ainda? Tem até dó do bicho, véi Tadinho, mano Claramente ele tá implorando pro socorro Mas sem problemas Falta só mais um YouTuber Pra chegar no último YouTuber dourado E eu sou super fã desse cara Mas antes vamos revelar o próximo aqui Que é o da Emily Vick A Emily Vick tem mais de 18 milhões de inscritos E eu acho que ela queria essa novidade pra ninguém Já que se você vier em vídeos e mais antigos O primeiro vídeo do canal dela era Vídeo quando eu era pequena Então isso aqui já resume tudo, né, galera? Dá uma olhada só Tá, ela tá gravando o vídeo ali Porque o avô dela veio desmontar a árvore de Natal Entendi É porque eu vou desmontar Ele falou assim, ó Eu tenho que guardar a árvore pra eu tiver inteira Que eu sobrevive no próximo Natal E eu falei assim Pô, você vai sobreviver pra sempre Isso mesmo? Depois eu falei assim Pô, você parece bobo Parou nesse trem Aqui acabou de provar que a Emily Vick é muito mineira Só pelo fato dela ter falado trem Esses trens, esses negócios, uai Mas aqui ela era bem fofinha Pena que só tem um vídeo dela criança Só que o mais importante de tudo É que sim Chegamos no último youtuber da nossa lista E esse youtuber é o Jazz Ghost Esse daqui é o canal do nosso Jeg Que tem mais de 17 milhões de inscritos E faz vídeos muito bons Eu não perco um Quer dizer, eu perdi esses dois aqui, ó Mas enfim O foco aqui é ver o Jazz Ghost criança Se eu vier nos vídeos mais antigos dele Que foi há 11 anos atrás Jazz Ghost é o pai do YouTube Ele não postou nenhum vídeo com câmera, não Mas todo mundo sabe que eu tenho os meus métodos infalíveis De conseguir a foto do Jazz Ghost criança Então, sem enrolar muito, galera Tá aqui pra vocês a foto do Jazz Ghost criança Dá só uma olhada, velho Vamos liberando aqui de pouquinho em pouquinho E olha só, mano Ele tava brincando com aquelas pecinhas que parecem Lego de montar Ele era muito bonitinho, velho Confesso pra vocês que ele não parece com o Jazz Ghost hoje em dia Eu acho que não parece, posso estar errado Mas esse daqui é o Jazz Ghost, mano E ele era muito fofinho, velho Eu sei que a lista já acabou Mas a gente ainda tem essas duas fotos pra revelar Que é a namorada da Papilho quando criança E eu quando eu era uma criança Então primeiro vamos revelar o Chique aqui Quando ele era criança Ele era bem fofinho mesmo Olha só, galera Muito fofo E esse daqui era eu quando criança Eu tinha essa cara de atentado mesmo Mas eu não sou não Entendeu? Mas enfim Se você quer a parte 2 desse vídeo Deixa o seu like Que eu vou ali pesquisar e procurar mais fotos dos youtubers pra vocês Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal